Ronaldinho e Anderson Águia, Belo e Ortega Primeiro tapa na Debal, vai ser do Belo Esse uniforme ficou lindo pra Dedéu, hein? Apaixonante, soa Pinto, sobe a Debal, primeiro saque é no Bruxo Aí o Anderson Águia, solta a Bruxaria, para lá no Pelé do Futebol, aí Ortega, ficou baixa, se vira muito bem, Anderson Águia Ronaldinho com ombro envenenado, pinga Neman, solta a covardia aí Anderson Águia, abre 1x0 na contagem, Titinho Nenês Vem aí o Bruxo, pra delírio de toda a galera ligada E toda a galera presente aqui também, né? Agora o Bruxo foi gentil, né Maurício Carvalho? Devolveu a gentileza, fair play, um fenômeno Olha a chapinha do homem funcionando Aí o Bruxo, botou um ombro vagabundo na jogada Ortega, balança o Chucalho, derruba mais uma 2-1 2-1 é quem falou que o Ortega não sabe jogar futebol, né? Quem falou que o Ortega não sabe jogar, olha o chacoalhar maroto do Ortega E o saque aí pra cima do Anderson Aí o Ronaldinho, bola vem de graça, nada Não é de graça não, é mentira, é bruxaria mesmo, cara Com o Ronaldinho não tem nada de graça Principalmente quando tá em jogo, quando tá em disputa Tudo igual, 2x2 Aí o Ortega Belo levanta, Ortega Ih, rapaz, meteu pro lindo Romano, olha lá o Belo, hein? Aí o Bruxo, boa levantada Vem o Anderson Águia, paralela, ele ataca Belo foi buscar e salvou essa bola Ortega faz a passagem, puxa a marcação A bola vai pra fora Eu vi a fita andar pra dentro da quadra, hein, Maurício Carvalho Respeito, que chama Sorridente, nosso querido Ronaldinho Gaúcho, vem aí o Ortega Marcado pelo Anderson Águia Aí o Bruxo, aí o Bruxo Fez lá seu malabares pra levar na galera loucura Vem o Pelé do futebol, ele no gingado, toma de primeira Belo, toma, que é de graça Olha o Ronaldinho, cara Olha o que ele faz, levanta, sacode a poeira da volta por cima Veio o Belo no contra-ataque, o Rali tá pegando fogo Titio foi buscar essa bola Bruxo, de costa, levantou no ombro envenenado A marcação do Belo chega Ortega no pulinho do Romano Não vai cair essa bola A bruxaria não deixa, cara A levantada de chaleira é um negócio de covarde, meu parceiro É de Ronaldinho Gaúcho Esse rabisco que você vê na tela Vem aí Anderson Águia 4-2, 4-2, melhor de 3, tá meu pessoal Melhor de 3 O saque é em cima do Ortega Belo, levanta no talento Ortega na diagonal Olha o que faz aí o Bruxo, cara E ele vem pra rede E ele solta a magia Covarde Muito covarde Prazer Ronaldinho Gaúcho O Bruxo Olha isso, cara Foi lá em cima Não vai no balanço não, meu parceiro Quem é de bom Vai na aranha Mais um ponto 5-2 É o placar do jogo Segue no saque lá o Anderson Águia De bom pra cima do Ortega Belo, levanta Ortega Pinga pra trás Chega bem ali o Anderson Águia Ronaldinho Foi atrás dela Titio Tinta diagonal Belo tá na marcação Vem o Belo Vem o Belo Pra fora Pra fora Tá marcando a arbitragem O Ronaldinho Falta o sinalzinho ali Por pouquinho, tá Bruno Por Pelé Por pouquinho Veja de novo no replay Realmente foi fora Realmente foi fora E a galera solta a resenha Em cima do Bruxo Vem a bola pra cima Ortega Ataque em cima do Bruxo Anderson Águia Vem o Ronaldinho Na rede Liga a goteira Chega bem a marcação Aí o Belo Tenta e consegue A diagonal longa Soltou a tijolada Lá pra cima do Anderson Águia Essa não volta mais 3-6 Aí é o placar do jogo Solta o seu carisma Aí também Né Belo Solta toda a sua Qualidade Saque no Bruxo Titio levanta Vem o Ronaldinho Na goteira Na pinguita Sassina Chega bem ali Ortega Tenta devolver o troco Tá marcado Aí o Bruxo Boa levantada Pro Pan Olha aí O pingo de voo Da Águia Bate asa e voa alto Cara Maurício Carvalho O que que é isso Sensacional o Águia Né Essa jogada Ele tem mesmo É como se fosse O voo da Águia Só que ele dá um pause Ali e bate com a sola do pé Sinistro Titio Anderson Águia É um simples toque Nada é bom Né 7-3 Foi Ronaldinho no saque Toma essa bruxaria Aí meu parceiro Pim Pim Alabim Pim Na fita Oitavo ponto 8-3 8-3 Saque é no belo Aí o Ortega Teve que se virar nos 30 E a bola vem de graça Aí o Titio Ronaldinho A minha sorte Aqui levantou Covarde Muito covarde Foi no balanço Não segurou a criança Ela foi na areia Maurício Carvalho Pois é Tá jogando Como ele jogava futebol Se divertindo Sorrindo o tempo todo Isso é Ronaldinho Isso é o R10 É muita bruxaria Dentro Da quadra Belo Aí o Ortega Vem o Pelé Tenta lá Diagonal longa Dessa vez foi marcado Muito bem pelo Anderson Águia Que vem na rede Covarde Vagabundo Desloca o ombro Toda a marcação Do lado de lá Você não vale nada Titio Anderson Águia Sentiu o ombro Chama a Samu Pro Titio Aqui ele foi Covarde É um Ronaldinho Gentil Sacou na rede Só pra dar aquele Ar E é o cerveço Pro outro lado E toma a saque Lá em cima do Bruxo Será que consegue buscar? Não Porque ela foi lá Na arquibancada Sá que também Cheio de veneno Ali do Belo Placar dobrado Cinco e dez Cinco a dez É o placar do jogo Primeiro sete Na melhor de três É o duelo Estrela Bet Do oferecimento Ombro É o Belo O Belo acabou de sacar Vamos nessa Circuito Brasileiro De futebol Estrela Bet É o desafio Vem aí o Ronaldinho Vai na rede Tenta ali pra cima Do Belo Não consegue Então toma essa acelera Olha Tranquilo Dá pro Ronaldinho É Pra tá mais tranquilo Que aposentado No dia Quinto útil do mês Né Ele tá à vontade Vitão Tá jogando solto Tá se divertindo Tá certo Tá certo Ouvido Maurício Carvalho E a gente que viaja Aí o Brasil E por várias vezes Estivemos com o Ronaldo A gente sabe do carinho Que a galera tem Em BH Eu tô sentindo isso Mais aflorado Diferente Cara Impressionante É verdade Galera com carinho Por ele Gritando muito A galera Fervorosa Eu diria É Ele passou por aqui Né meu querido Maurício Carvalho E fez chover Né Literalmente Principalmente Pra massa Atlético E o Ronaldinho Só já tá na arquiva Ali Tô vendo ele daqui Aí o Ortega Tentou chocar Ele é o Maroto Mas não passa essa bola Volta a ter o placar Dobrado Doze e meia Doze e meia É o placar Do jogo Vai pro serviço Lá o titio Anderson Águia Sempre sorridente O nosso Ronaldinho Né Sempre carismático Vai se divertindo Com o melhor brinquedo Do mundo Até bom Agora o Ortega Forçou demais Jogou essa bola Pra fora Treze e seis Ô Maurício Carvalho O tratuto Tá passando Daquele naipão Né cara Aí o Pelé Ortega Bota o ombro envenenado Vem o Belo Tenta Ataque de meio fundo Aí o Bruxo Com o ombro envenenado Tenta De novo A bruxaria do ombro Ali do Anderson É de bruxo Pra bruxo Né meu parceiro Brinca Com a magia Desses caras Veja aí A levantada No talento Titio malandro Tentou a goteira De ombro A bola não passa Aí o Bruxo De coxa Titio Levanta Bola espetada O Ronaldinho Olha o Ronaldinho Soltando a mágica A bola vem de segunda Bruxo Olha ele Tentando pegar Na contramão O Belo Bate de primeira Devolve essa bola Anderson levanta Vem o Ronaldinho Chega bem na marcação Olha o Belo Vem o Pelé No balanço Do pescoço Tem que respeitar O Pelé do futebol E cara Pra cima deles No chocalho Maroto Não pega pra trás O Ronaldinho Tentou ser ousado Né mano Tentou meter ali De ombro pra trás O Belo falou Ah é Ronaldo Então pera aí Aqui a praia é minha Aí acelerada De segunda O Ortega Belo levanta Vem o Ortega Tips dele Tá buscando A recuperação Aí na partida Né 9 e 13 É o placar do jogo 9 e 13 É o placar do jogo Ortega Saca em cima do Bruxo Titinho Levanta Vem o Bruxo Tenta soltar A magia Para no bloqueio Defensivo Aí do Belo E o contra-golpinho É fatal E certeiro Cara Décimo ponto Cai pra 3 A diferença Maurício Retira o que eu disse Sobre o trator Valeu Cancelaram O trator 10 a 13 Tá produção 10 a 13 É o placar do jogo Olha o Ronaldinho Trocou de lado Ali com O Titinho E vem ele De lado trocado Tenta atacar na paralela O Ortega Faz a leitura Sobe na rede Ataque em cima Do Titinho Aí o Bruxo Peitada na lua Toma Que é de graça Volta de De segunda Essa bola Titinho Levanta Vem o Bruxo Vem o Bruxo Dessa vez o bloqueio Da magia Ronaldinho Tentou ali A defesa no giro Mas o Águia Tava acompanhando Marcando o fundo De quadra Mais um ponto Pro Ortega E pro Belo 11 a 13 Quase que buscou Na ponta do pé Aí o Ronaldinho Quase que ele busca Essa bola Você ligado com a gente É o desafio Estrela Bet No circuito brasileiro De futebol Aí o Bruxo Titinho Levanta Sem pressa nenhuma Olha a magia Que esse cara solta O Belo tenta Acelerada Titinho foi buscar Ronaldinho Covarde Muito covarde Mostra toda a sua Bruxaria Cara O Ronaldinho Não perdoa Nenhum Pelé Do futebol No ângulo Foi essa bola Na diagonal longa Ele não perdoa Mas está pedindo Desculpa aqui Vitor Depois de feito Né meu parceiro Já era Aí o ataque Em cima do Bruxo Vem ele pra rede De novo Liga a goteira Assassina Marcada pela defesa Titinho foi buscar Mas não consegue Dar sequência na jogada Depois da tijolada Do nosso Pelé Do futebol Belo No oferecimento Arena 7 No trem Se é Nestlé Qualidade Ombro Carimbando e qualificando Mais ainda os uniformes Do nosso futebol Olha essa danada Da fita Vai ser castigada Essa danada Da fita Vai ser castigada Ela parou o Bruxo Aí não Aí não Segue em busca Da recuperação 14 e 13 14 e 13 É o placar do jogo Aqui sem peso nenhum Lá em cima do Ronaldinho Que volta pro lado direito Vem o Bruxo Toma Que é de engraçado Ninguém me contou Eu vi Pega essa pinguita Vagabunda Aplicada pelo Ronaldinho É sem massagem Meu parceiro É sem massagem Aí o Belo Levanta Ortega Diagonal Covarde também O que faz o Ortega Não dá mole pra ninguém Não tem bobo Na parada Né irmão É festivo Até quando a bola sobe Depois disso Esquece Saque do Bruxo Titio Levanta Ronaldinho Absurdo Absurdo Chama a Samu Que deslocar o ombro Do Bruxo Cara Mas ele salta Mandinho Mais uma vez Covarde Vagabundo Bruxo Maligno O nome dele Sensacional Vitor Na comemoração Ele imitou o Aga Deslocando o ombro ali O Aga foi lá Auxiliou E botou o ombro no lugar Tá tudo certo O Bruxo 100% 100% Vem o Ortega Pancada neles No ataque de meio fundo Também é muito bom De 15 e 16 15 e 16 Que espetáculo Obrigado Futebol Obrigado Estrela Bete Por nos proporcionar Um espetáculo Tão magnífico Quanto esse Valeu demais Circuito Brasileiro De Futebol Somos um privilegiado De poder Tem a honra De ver aí o Bruxo Deitada na bola Anderson Aga Manda ele pra rede De novo ele usa o ombro Aí o Ortega Covarde Vagabundo Não tem medo De bruxaria Cara E ele foi na comemoração Apertou a cabeça Aqui dizendo Jogo é Inteligência Esse é o Ortega Tips Esse é fazer Leitura de jogos Né Maurício Carvalho É isso Literalmente Tá certo Outro saco Em cima do Ronaldinho Anderson Aga Levanta Vem o Bruxo Não vai no balanço Não Senão a criança Vai na areia Vem aí o Ortega Chacoalha o pescoço Mete uma trivela Açanhada Ali o Titio Chama na bicicleta Ela para no peito do Belo O Ortega levanta Lá vem o Pelé Do futebol Sai bailando Belo Sai bailando Que o formato Tá quente Ele é um absurdo Cara Não é Toma Que ele é chamado De Pelé Ele viu Clarão A sua frente E fez a pingueita Lá Na Debol Para chegar ao 16º ponto Mas quem recebe Tem o match point Aí o Anderson Aga Olha a pingada Vagabunda Ali do Ronaldinho Na defesa de letra Também sensacional Tudo igual Tudo igual Ó O Ortega Tips Ah não Fechou né Quem estava na frente Era o Ortega e o Belo Então é Fim de primeiro sete Vitão Maurício Carvalho Fala comigo Ô dupla Aquela estratégia ali De trocar o lado Como é que foi Por que que rolou isso É normal Muitos anos de parceria O homem me carrega De qualquer lado E aí Tem que ganhar agora Para ter o terceiro hein Anderson Ah com certeza Tava com a vitória ali Deixamos o cara Buscar e gostar do jogo Agora vamos para o próximo Para cima agora Desça e não escapa Prometeu o bruxo hein Prometeu Já está afiando a navalha Né Maurício Carvalho Já está afiando a navalha Aí o bruxo Não escapa né Ele quer Ele quer E precisa né E precisa Da vitória Nessete Cadê a torcida O Ronaldinho Gaúcho aí Essa torcida está maneira Vamos jogar o boné O brinde pela média Pra geral Pode ser Pode ser Cadê os meninos aí Dos pela média O que que tem aí Tem boné Tem copo Mas peraí Ei Peraí Peraí Não O oferecimento Galera Atenção O oferecimento Estrela 10 Em parceria com o Ortega Tip Vamos fazer aquela rola bacana Baneira Pra gravar Vamos Começamos daqui Vamos lá Diga lá Eu prefiro essa galera aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Subir o Paulo pra lá Guarda um pouquinho Pra jogar lá também O camarada Beleza 3 3 1 Vai Beleza Tudo pronto Vamos lá Música Aí o baile do Ronaldinho, né? Fez ali o seu charme com boné do Ortega Tips, também é patrocinador do nosso Circuito Brasileiro de Futebol Estrela Met. Eu já estou ficando com saudade de vocês, viu? Eu já estou ficando com saudades. Mas breve, breve estaremos juntos. Fique ligado nas redes sociais da Liga Brasileira de Futebol. Olha aí, do Circuito Brasileiro de Futebol Estrela Met. Também do TAF, Team Águia Futebol Cup. Dentro dessa semana, a gente vai informando tudo da melhor qualidade. Já subiu a Debol, vem o Tubarão Voador. Passa bonito. Aí o charme ataque. Ih, rapaz, meteu a comemoração do Titio ali, o Ortega, hein? Ousado, abusado, Ortega Tips. Primeiro sete foi vencido por Ortega e Belo. Aí o Bruxo fez a levantada. Titio! Pra fora, pra fora. 2 a 0 Ortega e Belo. Ortega e Belo que estavam perdendo. O primeiro sete buscaram uma recuperação incrível, né? Aí o Ronaldinho, vem o Águia. Toma, que é de graça, ninguém me contou eu ver, hein? Pega lá que eu quero ver, hein? Pega lá que eu quero ver. 1-2. 1-2. É o placar do jogo. Toma essa trivela assanhada aí, Ortega. Sem tirar os pés da areia, ele faz a passagem. Aí o Bruxo levanta no talento. Titio! E o Titio fica na rede. Fica na rede ali o Ronaldinho Gaúcho. Ou é mais um ponto? 3-1, né? 3-1. 3-1 é o jogo. Belo empurra a marcação pro fundo. Bruxo levanta. Anderson Agui em cima do Ortega. Belo. E o Ortega tips. Aí o Ronaldinho, boa defesa. Essa bola tenta chegar ali. O Anderson Agui não consegue. Não consegue dar sequência na jogada. Abre uma boa vantagem aí o Ortega tips e Belo. Já tem 1-0 no marcador, né? Já tem 1-0 no placar geral. Titio. Aí o Bruxo, que ombro é esse, hein, Bruxo? Que ombro é esse, cara? É muito talento. Aí o Ortega... O Ortega escorregou, cara. Ele achou mesmo que ia passar essa bola desse jeito. Deitadão ali. Parecia que tava tomando um bronze lá em Ipanema, né? Lá na Barra da Tijuca. O pescoço do Neguebinha conseguiria passar essa bola, hein? Somente aquela catapulta invocada do pescoço do Negueba, né? Aí o Belo. Ortega. Olha o Bruxo. Olha o Bruxo. Covarde. Muito covarde. De primeira só é ruim pra quem. Toma, Maurício Carvalho. E o Ronaldinho fechou o sorriso, hein? Parou de sorrir. O clima ficou hostil. Acabou a brincadeira, né, irmão? Acabou a brincadeira. Aí o Belo. Ataque do Ortega. Defendeu de chaleira, mas explodiu do lado contrário ali. No movimento do... Do Anderson Águia. 5-3 é o jogo. Você ligado com a gente, esse é o desafio estrela. Bete. E o lado, o Belo e Ortega já ganharam o primeiro sete. Do outro lado, o Ronaldinho e o Anderson Águia precisam vencer o segundo pra darmos continuidade. Aí o Bruxo. Aí o Bruxo. Solta a magia aí, Ronaldinho. Deita e gola. Pinto e bordo. O R10. Vem de novo, né? No talento do Ronaldinho. Na categoria do R10. É, meu parceiro. É muito talento, né? Aí o Belo. A levantada do Ortega. Vem o Pelé. Tem que tirar o chapéu pro número um, né? Tem que tirar o chapéu pro Belo. Não é à toa que ele é o Pelé do futebol, cara. Que diagonal foi essa, meu parceiro? Justa, né? Justa. É a bola dele, né? Aí o Ronaldinho. Vem na rede. Não vai no balanço da criança, meu parceiro. Chamou no fogão ali o Belo. E ficou sem par, Maurício Carvalho. Pois é. Falei, descontou, né? Balançada, né? Não foi diagonal curta. Mas movimentou tirando a marcação. Esse Ronaldinho é danado, cara. Olha a defesaça do Ortega, tipo. Meteu o goleta russa. Salinga Gotei nessa cena. Covarde, Ortega. Muito covarde. Olha, eu gosto do Ortega. Dou moral pra ele, mas eu acho que essa bola ele errou. Tá? Não sei, não. Ele pulou sem time. Existe essa finta. Mas se você do jeito que a bola foi, ele não pegou, não. Ele gosta do pulinho do Romano, né? Que é característico também do Belo. Aí o R10. Olha isso, rapaz. Quase que ele chega nessa bola. Acabou que tomou um efeito. Ele é tão bruxo, cara, que a bola toma um efeito contrário na parada também, né? Acho que é medo, né, cara? Não pode. 8-5. Aí o Ronaldinho. Rapaz, ameaçou de cabeça. Levantou de ombro. Vem o bruxo. Tome essa goteira aí, cara. Pega essa bola flamejante à sua frente que eu quero ver. Olha isso, ó. Ô, Maquete graça. Ninguém me contou e eu vi. 6-8. Olha aí o que faz o Orterra. Mágica. Maravilha. Tem defesa. Titio. Levanta. Vem o Ronaldinho. De novo, né? Vai pra lá que eu vou pra cá, meu parceiro. Te enganei, meu queridinho. É, vou te falar que essa pancada paralela do Ronaldo aí é nova dele, tá? Deve estar treinando, estar jogando todo dia. Essa ele não tinha não, Vitor. É, e ele tá com um gingado sinistro, né? Corpo pra um lado, pescoço pro outro. Aí o Ortega. Belo levanta, vem o Atengatiz, para na boa defesa ali do Titio. O Ronaldinho falou pra ele ir pra rede. Ele foi e ele achou muito bem o fundo de quadra. Mais um pontaço, tudo igual oito a oito, Maurício Carvalho. É isso, lembrando que o Ronaldinho e o Anderson precisam ganhar essa pra levar pra decisão. Senão, acabou. Senão já era, né? Senão já era. Aí o Belo, solta a magia. Ronaldinho, bota o ombro envenenado em jogo. Toma a pancada lá do Titio. Aí o Belo, queria a bola um pouco mais à frente, então ele pinga. Aí o Anderson, a águia. Chama o Tubarão Voador. Essa bola não volta mais. Não tem conversa. Chama o resolvedor de problema, né? Chama o Chaque Ataque. Chama o Tubarão Voador. Deu uma liga no alí de Anderson, águia. Nove a oito, tá? Nove e oito. Titio e Ronaldinho. Olha aí o pingo parafuso. Ousado do Ortega. Toma de novo o Tubarão Voador, mas para na rede do pescador. Não passa essa bola. Não passa essa bola. Virada de quadra, o Anderson bateu essa bola pra baixo, né? E ela tava do lado de cá ainda, então... Tinha que ter só escorado, ele quis bater pra baixo. Foi infeliz. Nove a nove, tudo igual. Tudo igual. A mesa informa que o saque é do Pelé. É do Pelé, né? Beleza. Vem aí o Belo pro serviço. Aí o Belo. Saque aí em cima do Bruxo. Aí o Anderson Haga levanta pro Bruxo, pro Bruxo. Pega essa diagonal longa aí, meu querido. Toma, meu parceiro. Pega lá que eu quero ver, né? Pega lá que eu quero ver. Vai descendo a marreta biônica pro lado de lá, sem massagem, o nosso querido Ronaldinho Gaúcho. Dez e nove. Dez e nove. Aí o Belo faz a levantada, vai na rede lá, Ortega. Diagonal, Ronaldinho. Chega muito bem. Anderson Haga levanta. Ronaldinho. Que peninha, papai. Que peninha. Não passa essa bola. A leitura foi maravilhosa, né? Excesso de preciosismo, Vitão. A leitura foi maravilhosa, mas a execução nem tanto. E o Marcelinho tá ali no camarote só na resenha com o Belo, né? Agora o Ortega deu uma bicuda na bola. Que isso, Ortega? Aí não, cara. Jogou essa bola, né? A mesa conserta é o Anderson Haga no serviço. Placar de momento. Onze e dez. Anderson Haga e Ronaldinho Gaúcho. Bota mais um ponto aí que furou a chapa ali o Ortega Tips. Furou a chapa aí o Ortega. Então é doze a dez, né? Doze e dez é o placar do jogo. Como o Maurício Carvalho já trouxe, precisa da vitória. Aí o Anderson Haga e o Ronaldinho pra forçar o tie-break. Aí, o Belo. Toma, Tubarão Voador. Tá dormindo, meu parceiro. Acorda, cara. E com aquele gritinho da Haga, né, Maroto? Toma, quer de graça. Pega lá que eu quero ver. Olha lá, ó. Haga veio rasante ali. O Belo ainda chegou, a bola subiu. Já tá voando de novo a Debol. Olha a bicicleta do Ortega. Minha Nossa Senhora da Bicicletinha, hein? Chamou ela, Maurício Carvalho. Sensacional. O Ortega veio de chá, que virou no ar e deu ali o voo da Haga. Que lance plástico esse agora do Ortega, hein? Espetacular, né, Ortega? Olha lá. Chamou a Nossa Senhora da Bicicletinha, cara. Dando equilíbrio pra galera e pra partida, né? Aí o Ronaldinho. Anderson Haga levanta. Vem o Bruxo. Ataca na paralela. Para na boa defesa ali do Bela. Vem o Belo. Saculejo pescoço. Anderson Haga. Ronaldinho. Vem o Titinho. Pinga. Tem defesa. Devolveu o presente. Fica a jururu da vida ali o Belo. Então vem o Anderson Haga. É um desperdício contra-golpe. O Belo, cara, ficou. Pio da vida, minha gente. Com a intrigada de graça. Olha lá ele lá. Aí o Titinho. É, meu parceiro. Tu tá me dando presente? Toma esse embrulho, então, aí no fundo da quadra, né? Feitada do Belo. Ortega. Boa levantada. Vem o Belo. Diagonal curta. Defesaça do Titinho. Bruxo levanta. Já tem diagonal pro lado de lá também. É o Belo. Esperou a passagem. Toma a defesa do Titinho. O Anderson Haga. Vem no contra-golpe. Tenta o saculejo hipnótico. Mas ninguém cai no peito. De segunda, o Ortega passa. Ronaldinho levantou. Titinho. Solta a goteira. Ah, de boa. Não cai. O Pingo para a foda. O Ronaldinho foi buscar. Olha o Anderson Haga jogando no fundo de quadra. O Rali pega fogo. Ortega. Trinta centavos a mais de altura. Essa bola passava o Maurício Carvalho. Pois é, né? Emocionou. Forçou demais o Ortega. Acabou ficando na rede. Um grande Rali, né? E eu estava reparando durante o Rali, o Anderson e o Belo trocando sorrisos um querendo pegar o outro, cara. Está um absurdo isso. Faça ideia de quantas vezes eles se enfrentaram aí na carreira profissional, né? É verdade, né, Maurício? É verdade. E sempre contra, né, Vido? Porque é mesmo lá dos dois. Tem essa diferença também, né? Tem essa diferença também. É o Ortega. Meteu uma trivela assanhada. A bola vai explodir no peito do Titinho. Aí o Bruxo. Bruxo, covarde, vagabundo, você não vale nada, cara! Maurício Carvalho, minha Nossa Senhora do Chuveiro Elétrico, cara. Dá-me resistência para aturar o Bruxo. Ele pintou agora, Vitão, o Raga, que estava esperando a levantada. Ele pintou tudo e a todos, cara. Olha o que ele vai! Pegadinha dos trapalhões aí, mano. Está achando que ia para o Guarceiro. Ronaldinho é o Bruxo até para iludir os adversários, né? Olha a boa levantada agora do Ortega. Titinho defesaça de chaleira. Ronaldinho levanta. Titinho nele! Ô Maurício Carvalho, ele vai acabar sem ombro, cara! Sensacional! Que lance, né? Na comemoração, o Ronaldinho foi ali ajustar. Na festa do futebol, é altíssimo nível ainda do Águia e do Belo, né? Fechando o segundo set em alto estilo, né? Fechando o segundo set daquele naipão que a gente gosta, né, cara? É um espetáculo, né? É um espetáculo proporcionado no circuito brasileiro de futebol na Estrela Bet. Com oferecimento de Umbro! Umbro.com.br barra futebol, aí. Para você adquirir os materiais do nosso esporte no site da Umbro. É, lá o Ronaldinho, né? Lá o Ronaldinho. Dando o seu salve para a galera, né? Está cumprimentando toda a rapaziada aqui na arena. Está solto, solto, né, Maurício Carvalho? Está ali se divertindo, dançando. Ih, rapaz, olha o encontro de gigantes aí. Maurício Carvalho, pega essa cena aí. É encontro de gigantes. De um lado, o bruxo Maurício Blau Blau. Do outro, o bruxo Ronaldinho Gaúcho, cara. Imagem sensacional você de casa. Aí, ó. Está na tela. Para você é muita bruxaria, hein? Encontro de bruxa aqui agora em BH. É. É um carinho muito grande, vocês dois? Ele é o bruxo maior aí, né? O homem é bravo. Humildade do Blau Blau aí, ó. Está certo, está certo. Você que não conhece, esse é Maurício Blau Blau, conhecido como bruxo, né? Dentro do nosso futebol, principalmente aqui em Minas Gerais. Ele que é de Cabo Frio, ele é um fenômeno, né? É um showman também, jogando dentro de quadra. Foi cumprimentado de pertinho ali pelo bruxo. Bruxo real, o bruxo maior. Ronaldinho Gaúcho, está se divertindo aí, né? Está dançando, está na ginga. Está que está danado o bruxo, do jeito que ele gosta. Essa resenha aí deve estar top, hein, Maurício? De altíssimo nível. Está ali, ó. Belo, Ronaldinho, Ortega, Anderson Láguia e Maurício Carvalho. Kit maço, né? Kit maço aí dentro de quadra. O Belo também vai lá atender todo o seu público, né? E a torcida solta ali. Aquele seu alô, aquele grito, né? Para o Ronaldinho Gaúcho. Ele responde todo mundo, cara. Ele dá o salve para geral, né? Ele dá o salve para geral. Ronaldinho, ele é espetacular. Você vê ele aí, olha a dupla aí, hein? Ronaldinho Gaúcho e Maurício Carvalho, né? Galera, estamos decidindo quantos pontos vai ser. Ronaldinho quer de 30? Não, quer dizer, por mim, é para o Ipa. E aí, Belo, 21? 21, 21. A casa está linda, cara. Está bonito, o espetáculo está demais. O homem não é brincadeira, não, o bruxo. E aí, Ortega, o que você está achando? O cara pode ser até os 50 com o Ronaldinho. Eu vou até os 50 com ele amanhã. A gente vai segunda, terça, quarta. Joga direto. Máximo de pontos, 21. É isso. Então está definido o 21, pode ser assim? Pode ser, Vitor? Vamos embora, vamos embora, vamos nessa. Quem sou eu para reclamar, né, irmão? Quem sou eu para reclamar, né? É o Ronaldinho vindo aqui no camarote, né? Mandando aquele alô, dando aquele salve para a galera. Tirando foto, né? E aí, como é que está, convarte? Beleza? Belezíssima, meu irmão. Estou sempre acompanhando as transmissões aí, viu? Obrigado, meu amigo. Parabéns, nota mil. Obrigado, obrigado. Que isso, grosso. E aí, como é que está? Rádio estrutura, hein, Maurício Carvalho? Ué, Vitor, tá chorando? Ele é um fenômeno, né? No momento em que o Ronaldinho distribui DeBol pra galera Agora, meu irmão, esquece, né? Agora esquece Aí o Ronaldinho vai pra galera DeBol neles, essa tem a assinatura do Bruxo É, é a DeBol, é o melhor brinquedo do mundo, né? É o melhor brinquedo do mundo, o Ronaldinho Gaúcho Fez a gentileza, entregou pra criança, fenômeno Vai lá, essa tem a assinatura do Bruxo, né? E essa vem especial, né, Maurício Carvalho? Além de ter a assinatura do Bruxo Vem com um toque de bruxaria mais que especial Que ela veio direto das mãos do Ronaldinho Gaúcho, né? E ele segue aí na altinha Com o Titio, segue Se divertindo aqui na cidade de Belo Horizonte Por onde ele passou Defendendo as cores do Clube Atlético Mineiro O galão da massa, né? Que conquistou a Libertadores da América Jogando em alto nível, tá galera? Jogando em alto nível, é simples assim, né? Não foi jogando de Miguel, não Ele foi uma peça fundamental Pra esse título do Atlético Até por onde ele passou, né? No Barcelona nem se fala Na França No Milan No Flamengo também conquistou o Campeonato Carioca Ele é realmente um espetáculo, né? Um ser humano fantástico, um ídolo gigantesco aí Não tem quem não goste do Ronaldinho Gaúcho, né? Seja você atleticano, seja você cruzeirense Até porque o que esse cara fez na Copa de 2002, meu amigo Não tem pra ninguém Só pra lembrar, aquele gol da Inglaterra Classificava o Brasil, tá? Classificava o Brasil pra grande decisão Aí, a felicidade da criança Com o melhor brinquedo do mundo Dê o gol deste cara que tá na sua tela Ronaldinho Gaúcho Agora o set definitivo é de 21 Ponto de agir Que agora é a hora do espectáculo É, meus amigos 21 pontos em disputa Quem ganhar fatura o desafio O primeiro ataque já é do Bruxo Testa firme no meio fundo Não tem retorno nessa bola Não volta mais, né? Não volta mais Abre 1x0 na contagem Agora não tem brincadeira, tá, querido? Agora é a Vera até o final Saque em cima do Ortega Aí o Belo Bola levantada Ortega, diagonal também Vai usando toda a sua habilidade Todo o seu talento Ortega neles Literalmente tudo igual, né? 1x1 em sete 1x1 em pontos Nesse terceiro e decisivo Saque no Bruxo Aí o Titio Chamou o Tubarão Voador Pancada neles Toma que é o de graça Ninguém me contou, eu vi E aí, Vitão? Maurício Carvalho Você me paga, hein? Obrigado, tá, irmão? Esse é o set decisivo Quero nem saber de você não, Vitão 21 pontos, hein? Tá certo Saiu o Belo Ortega Pingou Covarde Você só deu azar, Vitão Que dessa vez eu tava ocupado Não consegui ficar com o telefone na mão Não tem chantagem dessa vez Tava ao vivo Ah, é verdade Agora só o portal do YouTube aqui Senão ia levar oito meses Pra receber esse vídeo dele, né? Aí o Ronaldinho Paralela ofensiva Para na defesa do Belo Vem na rede Tira a chama ali Na ponta do pé O Titio Que não perdoa Foi no balanço do Titio Não segurou a criança Ela vai na aranha Veja de novo no replay Olha a levantada do Bruxo No talento, né? No azeite pro Anderson Wagner Tem um saque lá em cima do Ortega Belo levanta Ortega Dentro da paralela A bola vai voltar na rede Não, né? Não chegou a pegar na rede O Ronaldinho já foi salivando ali Esperando o toque na rede Pra recolocar ela em jogo Mas ela caiu direto, né? Tudo igual 3x3 Sete Final 21 pontos, né? 21 pontos Vem aí Belo A mesa sinalizou que é o Belo no saque Ele manda lá no peito do Ronaldinho Aí levanta Ronaldinho Vem na bola Tenta cacetada ali na paralela Não consegue Belo vem no contra-golpe Ronaldinho também sabe defender E vem pro ataque De meio A bola cheia de graxa Cheio de magia Ortega Minha Nossa Senhora Como você achou Essa diagonal aí Meu parceiro Que isso Ortega Veja de novo A ajeitada do Belo Também foi Covardia, né? Cara E o Ortega Foi covardão Vem o Bruxo O Tubarão envenenado Tentou defender de rabo Do escorpião Não conseguiu dar sequência Na jogada 5x3 5x3 É o jogo 5x3 É o jogo Vem aí Belo Tá na frente Belo e Ortega Quando você vai revendo aí O Tubarão Cheio de bruxaria ali Do Ronaldinho Águia Ronaldinho Tá insistindo A bola bate e volta Então toma de primeira Essa castigada Covarde Muito covarde O nome dele é Ronaldinho Gaúcho Cara Bola de primeira Só é ruim pra quem Toma meu povo Pega lá Pega lá Pega lá Que eu quero ver Chama o Uber Meu parceiro Que não vai chegar a tempo Não vai chegar a tempo Nessa bola O saque é do Ronaldinho Gaúcho 4x5 É o marcador É o marcador Aí o bruxo faz o saque Lá em cima do Ortega Ele vem Liga a goteira Chega meu titio Meteu uma tribo Ela se assina Virou ping pong Ronaldinho Então levanta Vem o titio Pancada de meio fundo Tendão O chicote maroto O bela bola Não sobe Então toma Essa bruxaria Do titio Aí cara É Pau no gato Sem massagem A pedrada De meio fundo Ali do titio Tem um saque Cheio de espinho Ali em cima Do Ortega Ih rapaz Tem toque na rede Chamou o tomarão Mas tem toque na rede 6x5 6x5 Tem pedrada Lá em cima Do Ortega Belo Boa levantada Ortega Pingo Para trás Solta o veneno Aí cara Solta O pingo Para trás Violento Do Ortega Olha lá Balançou O chocalho Maroto Chamado o pescoço Tudo igual 6x6 Aí o Ronaldinho Vai na rede Ih rapaz Que isso Ronaldinho Tirou a gravidade Olha a pedrada De novo Vai ter contra golpe Do Belo Não passa na rede Quem passa no placar É Anderson Agui Ronaldinho Maurício Carvalho Tá na escuta Mais um ataque Aí do Ortega Tips Não sei se o Maurício Tá no ponto Mas vamos pro que interessa Vamos pro jogo 7x7 Aí o Ronaldinho Liga a goteira Assassina Derruba mais uma 8x7 8x7 Maurício Tá na escuta Hein Maurício Veio o Ronaldinho Nesta firme Ataque de meio fundo Não consegue Bola não cabe Ronaldinho de novo Aplica diagonal Cheia de veneno Bruxaria neles Cara Bruxaria neles Aí o Ortega Ronaldinho Gaúcho Aí o Águia Mais um pontato Aí do Ronaldinho Gaúcho Mais um pontato Do Ronaldinho Gaúcho Maurício Carvalho Diga lá Vitão Parada é o seguinte Pra provar pra galera Que aqui a gente é uma equipe Uma equipe muito forte Correto Vou chamar agora Botar o bola Dá essa moral pra gente Reage aí que o bola é brabo Fala bola Seja bem vindo Obrigado Maurício Vai lá pro serviço ele Ortega É show 11x8 Ronaldinho E a Guiavão Até 21 Lá pra cima do Ronaldinho Ele vem Levanta o titio Vem Ronaldinho Na qualidade Atacando o fundo da quadra Pra fazer o 12º ponto 12x8 É o jogo das estrelas Estrela Betia É Vem o Águia Anderson Águia Vai pro serviço Solta essa bola Pra cima do Ortega Levantou ali o Belo Tenta atacar Essa bola Fica na renda Essa bola não passa Agora trocando de lado Trocando de lado agora E você acompanhando Vendo imagens dele O craque Ronaldinho Gaúcho Vem o Águia Solta essa bola Pra cima do Ortega Belo Ajeita legal Tenta no fundo da quadra Vem Ronaldinho Na caixa Na pancada Tenta o lobby O Belo Vem recuperação Vem Jombrinho ali Ronaldinho Gaúcho Também Essa bola Fica na rede Essa bola Não passa Essa bola Não passa Mais um ponto Pra você Conferir de novo Ajeitadinha ali Do Ronaldinho Gaúcho Bola fica na rede Hein Maurício Pois é né Botou muita força Era só passar Que a bola cair Portanto 9 e 13 1 a 1 É o último sete Bola 1 a 1 É o último sete Vem Ronaldinho Tenta no lobby Aí é muita qualidade Aí é muita qualidade Pra ele Pra fazer o décimo Quarto ponto 14 e 9 O jogo E você acompanhando De novo Mais uma vez Na imagem Ronaldinho Gaúcho O nome da fera Jogou ele pra cima Do Belo Nada Pôde fazer o Belo Vai ele de novo Aí o showman Ronaldinho Gaúcho Ele é o craque dos craques Autorizado pro serviço Solta o veneno Pra cima do Ortega E faz mais um ponto De serviço O homem tá demais Hein Tá demais Tá demais Ronaldinho Gaúcho Aí ele de novo Pro serviço Olha ali pra cima Do Ortega Chama pro alto Levanta Legal Belo Tenta pingar Ronaldinho Tenta dar uma cutucada Legal de primeira Vem o Ortega Tenda no lobby Passa do outro lado Agora o Águia Chamando pra responsabilidade Belo Ataca Ronaldinho Também Espeta lá na frente Chega o Ortega Pra recuperar Sensacional Ronaldinho de novo Ajeita a criança Do jeito que ele gosta Do jeito que ele quer Solta essa bola Pra cima do Belo Vem levantada Belo Pingou Ronaldinho Que categoria Ronaldinho Tenta no lobby Recuperação O ralir agora Tá demais Belo Ataque Olha aquele fato Olhou pro lado Tocou pro outro É do jeito dele Ronaldinho Vem Belo Tenta no lobby Chegando Ninguém quer deixar Olha ele de novo Ortega É um show de qualidade Pra você que tá acompanhando Vem pingando no meio Ronaldinho Espetada de segunda Essa bola não vai cair não Nós vamos ficar aqui até amanhã Ronaldinho Gaúcho Olha só o que ele faz Mas essa bola vai pra fora Maurício Sensacional Belo ralinho Ronaldinho A lá estilo Ronaldinho Virando a cara Pegando de coxa Se divertindo Sorrindo Esse é o Ronaldinho Gaúcho E esse é o futebol Muito prazer 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 Futebol Prazer Ronaldinho Gaúcho O showman E agora um pedido De tempo técnico Minha nossa senhora É muito bom Poder narrar Uma qualidade dessa Anderson Láguia Ortega O Belo Ronaldinho Aí fica fácil Né Maurício Aí fica fácil demais Pra gente Sensacional Bola Vou tentar pegar A palavrinha deles Lá no banco Vai lá Fica à vontade Fica à vontade Tchau, tchau, tchau Vamos voltar pro jogo, né Maurício? Então vamos lá Vamos lá pro jogo Ortega vai pro serviço 15 e 10 é o jogo 15 pra Ronaldinho E Anderson Águia 10 pro Abelho e Ortega Olha pra cima do Ronaldinho, Gaúcho Aí ele pede desculpa, aí mascou Diminui a diferença Cai pra 4 pontos 15 e 11 é o jogo Vou se acompanhando, deixar o meu abraço a toda Galera que tá acompanhando, Cláudio, Guilherme Galera lá da região leste de Belo Horizonte Acompanhando esse grande jogo Bola pra cima na caixa Levantou, vem Ronaldinho, Gaúcho Balançou, pingou ali de meio Recuperação sensacional, vem Ortega Tenta atacar essa bola Recuperou sensacionalmente agora o Ronaldinho Vem bola pra cima do Ortega Tenta atacar no fundo Pra diminuir mais ainda 15 e 12 é o jogo Vem o Ortega de novo pro serviço Solta essa bola pra cima do Ronaldinho Mete essa bola no ombro Encaixa ela certinho Pingou de meio Tranquilo Vem o Belo Tenta no lobby Ronaldinho na espetada Chegou legal Defendeu Vai passar pro outro lado de graça Ronaldinho na chapada Incrível Vem Ronaldinho Gaúcho Tentando no lobby Vem o Belo pra recuperar Vai passar de novo pro outro lado Ronaldinho Showman Vem Ronaldinho Gaúcho Essa bola vai pra fora Mais uma oportunidade Diminui agora 15 e 13 E você confere com a gente no replay Atacou legal Consciente Ela foi um pouco depois do limite Foi pra fora mais um ponto da dupla Ortega e Belo É o grande desafio Você acompanhando aqui o sufuito brasileiro de futebol Fechando com esse grande jogo Esses grandes atletas Que estão em quadro Que estão na areia Ortega Respira fundo Solta a bola pra cima do Ronaldinho Gaúcho Vem na caixa Tenta de segunda Chapada legal pra fazer a defesa Vai passar Tenta Tentou Recuperar essa bola Subiu Foi embora Diminui ainda Agora cai pra um ponto de diferença Um ponto é a diferença E o jogo continua Vamos até 21 Senhoras e senhores Bola pra cima do Ronaldinho Anderson Ronaldinho De ombro Sensacional O Ortega tava ligado Espetou essa bola Aí já tava ali Acusando dois toques ali O Belo 16.16 E o Ronaldinho aplaude ali Fica à vontade Só mandar um abraço pra rapaziada aqui Alô galera que tá aí no pagode Madeira Laus Tamo junto hein Alô Jujifora Aquele abraço Alô Fofo Fechamento nosso Alô Fofo Aquele abraço Bola pra cima Chegando Ortega Tenta pingar Chega ali o Anderson Chega o Águia Ronaldinho Ajeitou Legal Aí sim Aí sim Anderson Ele conhece também do riscado Pra você conferir Ajeitada de ombro De Ronaldinho Gaancho Ele veio pra pingar Essa bola curtíssima Curtíssima Pra fazer o 17º Ponto 17.13 Vem bola pra cima do Ortega Belo Ajeitou Legal Ortega Tenta atacar Ronaldinho Tentou fazer a recepção Pede ali Desculpa A bola vai pra ele lá Pra dupla Belo E Ortega Vai deixando o seu like Vai deixando o seu alô É o fechamento do circuito brasileiro De futebol Estávamos aqui até sexta-feira Transmitindo Bem legal Vem Ronaldinho Gaúcho Essa rede agora Foi malvada Não deixou esse pingo De charque De Ronaldinho Passar Meu Deus do céu Olha pra você ver de novo Ele ia fazer no pontão Tarcia essa rede E essa rede malvada Não deixa essa bola passar Vai o Belo lá pro serviço Bola pra cima do Ronaldinho Consegue fazer recepção Ronaldinho no pino Recuperação sensacional Olha só Espetada do Bruxo O Bruxo e as suas bruxarias Tentam atacar Vem chegando ali na chilena Bonito Agora o Águia Essa bola vai pra fora Essa marcada ali O toque de rede O toque de rede ali do Águia Diminui Encosta né 17 a 17 É isso 17 a 17 é o jogo E agora pedido de tempo De Anderson Águia Pedido de tempo de Anderson 17 a 17 Pedido de tempo Vai ver a estratégia ali melhor Pra finalizar esse jogo Lembrando que é de 21 né Exatamente Exatamente Vamos voltar pro jogo Tudo empatado Tanto Tanto A quantidade de set Que tá 1 a 1 Tanto na pontuação Que tá 17 a 17 Hein Maurício Então Promete esses Finaizinhos hein O famoso Tiebreak né Então Segura o coração Muita qualidade Tudo igual 17 a 17 Vai pro serviço Lá o Belo Concentrado pro game Consertado pro serviço Falta essa bola pra cima Do Ronaldinho Gaúcho Vem o Águia Ajeita na caixa Vem o Ronaldinho Aí sim hein Ronaldinho Aí sim hein Meu garoto Pra fazer o 18º ponto Ele abre aquele sorriso dele De muita qualidade Você consegue perceber Isso de perto De longe Pela televisão É muita qualidade Quando também tem Anderson Láguia Jogando junto Fica muito fácil né Aí Fica tranquilo demais Vem Anderson Láguia Solta essa bola Pra cima do Ortega Ele consegue Mas não passa Muito baixa Essa bola de recepção 19º ponto 19 e 17 É o jogo Momento delicado Da partida né Bora Errar agora Pode ter custado aí A vitória Sobre o Ronaldinho Exatamente Exatamente E vai ele de novo Anderson Láguia Solta a bola Pra cima do Ortega Chapa legal Essa bola subiu Vem pra atacar Essa bola Ela fica na rede Essa bola Não passa hein Maurício Pois é né Sentiu ali o nervosismo Do final O Ortega Muito pertinho Do final Os ânimos já estão Exaltados aqui na arena O bicho tá pegando Bola É match point Pra dupla Ronaldinho Anderson Láguia Solta essa bola Pra cima do Ortega Belo Levantou Passou essa bola Quebrando o primeiro Serviço do sete Do match point 20 de zoito É o jogo Pra você conferir De novo No replay Ó Ronaldinho falou aqui Bola Láguia Vamos ver se o Águia Fecha no Shark Mas será que o Ortega Vai sacar no Águia Não sei não hein Vamos ver então Será que vai E ele tá falando hein Vai lá pro serviço Solta essa bola Pra cima do Ronaldinho Levantou Ronaldinho vai passar Pro outro lado Essa bola Vai pra fora 20 e 19 Tá chegando 19 e 20 Vai pro serviço De novo Ortega De novo Pro Ronaldinho Gaúcho Soltou essa bola De segunda Mas que essa bola Cai Ela vai voltar E fim de papo Vitória Da dupla Ronaldinho Gaúcho Em Anderson Águia Maurício Carvalho Sensacional Vitória do Bruxo